É um grande prazer para nós aqui da Vila ter vocês mais uma vez aqui no nosso sofá. Então a doutora Silvia vai entrar. Daqui a pouquinho, a doutora Silvia, você pode chamar aí, ela já está aqui. Então a doutora Silvia pode entrar. A doutora Silvia, ela se especializou em hematologia aqui no Hospital das Clínicas, no mesmo hospital onde eu fiz residência. E hoje ela trabalha com hematologia. E ela tem uma história muito legal para contar de vida, de experiência pessoal dela, que passou por uma perda, por um aborto. E eu acho legal ela contar a história dela. E ela também vai tirar dúvidas nossas hoje aqui sobre trombofilia, sobre perda fetal, sobre os exames, que é o objetivo dessa live de hoje, tirar dúvidas de vocês. E primeiro eu queria falar um pouquinho por que a gente trouxe essa live aqui, por que surgiu esse assunto aqui na Vila. A gente, as médicas daqui da Vila, não só eu, mas a doutora Ana, doutora Renata, doutora Juliana, doutora Ana Carolina, a gente percebeu que as mulheres têm trazido muita demanda de dúvidas a respeito de trombofilias. E por causa do acesso à informação, que é maravilhoso, a gente super estimula vocês a estudarem, a pesquisarem. A gente aqui tem muito curso, temos uma biblioteca aqui para vocês de livros, a gente tem um canal no YouTube, temos um blog, a gente posta todo dia no Instagram conteúdo. A gente gosta muito dessa pesquisa de vocês, a gente estimula muito, mas a gente percebeu que na questão das trombofilias estava havendo um certo, a gente chama de um misdainose, um erro de diagnóstico, um pouco de ansiedade das mulheres, e mulheres querendo usar medicamentos desnecessários, e fazer exames necessariamente, e a gente queria conversar um pouco sobre isso, sobre quando é necessário fazer exames, sobre quando é necessário investigar, sobre o que é normal, o que não é normal, e orientar um pouco vocês. Então, primeiro, a gente também fez um post no nosso canal, a gente tem um blog no nosso site, que é o InstitutoVilanil.com.br, que a gente está postando muitos posts por semana, que é um compromisso nosso aqui da instituição, de sempre levar informação para vocês, científica, de qualidade. Então, a Silvia aqui já chamou para entrar. Então, vou aceitar a Silvia. A Silvia solicitou participar. Solicitação. Não, deu certo. Solicita de novo aí, Silvia, não consegui. Então, a gente fez esse post, que é lá no nosso blog, então é só você entrar lá, institutuvilamil.com.br barra trombofilias na gravidez. Então, nesse post, a gente coloca várias orientações, explicando, tem vídeo, explicando o que é trombofilias, aqui os tipos de trombofilias, quanto que a gente faz exames, quais são os exames. Então, a gente fez esse post bem explicadinho aqui para vocês. Vou pedir até para a Ana Cláudia escrever aí, Ana Cláudia, eu vi que você está aí online. Institutuvilamil.com.br barra trombofilias, tracinho na tracinho gravidez. Tá? Para vocês entrarem depois e lerem, vocês podem depois mandar perguntas embaixo aqui, também da live, que vai ficar salva também, que a gente pode responder da EEE, ou alguma médica da clínica, ou a doutora Silvia também. Mas a ideia desse post foi também esclarecer, deixar salvo lá alguns esclarecimentos para vocês. E tudo que a gente escreveu no post, tudo que a gente vai conversar aqui hoje, foi baseado na evidência científica, nos guidelines, nos protocolos internacionais. Então, não é coisa assim de nossa experiência, porque a gente sabe que a experiência do médico hoje, em medicina a gente considera isso de nível de evidência E, é o pior nível de evidência, né? Que a gente chama de expertise, né? Que é o nível de evidência E. Então, o que a gente usa hoje como recomendação médica, são estudos randomizados, controlados, multicêntricos, né? Os estudos observacionais, que são estudos, assim, de relação, que você fala assim, a pessoa tinha trombofilia, teve a perda e depois pesquisou e tinha. Isso tem muito pouco valor. E também a opinião de profissional tem muito pouco valor. Então, o que a gente vai falar aqui não é a nossa opinião. Eu sei que vocês gostam muito da nossa opinião, mas a gente, a nossa opinião, inclusive, é baseada na ciência. Então, o que a gente vai conversar aqui muito hoje é ciência, recomendação dos guidelines internacionais, dos protocolos das sociedades de hematologia e de obstetrícia internacionais. Então, a doutora Silvia, pode chamar de novo aí, deixa eu ver se ela já chamou de novo aqui pra ela entrar. Então, vamos lá. Tem que solicitar de novo. A Melina Gusmão também tá solicitando, por isso que eu não tô conseguindo. Solicita de novo. Melina, para de solicitar. Que na verdade eu tô conseguindo só a Melina. Talita, vê se você consegue, que eu tô conseguindo. Ah, peraí. Aperta aqui na Silvia em Mato, que eu tô colocando. A Silvia tá desaparecendo aqui, tá ficando só a Melina. Solicitei de novo, Silvia. Não, ela não tá solicitando. Deixa ela solicitar. Não, ela não solicitou não. Solicita de novo, Silvia. Então, primeiro, o que é trombofilia, né? Trombo. O que é trombo? É um coágulo de sangue que se forma numa artéria ou num vaso. E que permanece no local onde se formou, provocando a trombose. Trombose, né? Que é a coagulação do sangue. Filia é o quê? É amigo, é agradável, querido. Então, trombofilia é quem tem a propensão a formar trombos. Então, a pessoa que tem maior chance ou maior propensão a formar trombos. Clique aqui com o seu dedo, tá? O meu dedo não tá indo, não. Então, as pessoas que têm trombofilia, quando elas têm algum fator de risco, é de baixo aqui, elas têm maior propensão a formar trombos. Quais são esses fatores de risco? Pessoas que passam muito tempo parada depois de cirurgias. Pessoas que estão com idade mais avançada. Que usam pílula anticoncepcional com estrogênio. Que têm colesterol elevado, obesidade, consumo de álcool e tabagismo. Que ficam muito tempo mobilizadas, por exemplo, em voos. Ou que passam pela gravidez. Que é um momento que a gente tem um nível elevado de estrogênio. E isso aumenta a chance de ter trombose. Então, as pessoas que têm trombofilia, quando elas passam por esses momentos que têm um outro fator que aumenta a chance de ter trombose. Junto com a chance que é aumentada que já é a trombofilia. Esses dois fatores, então, desencadeiam a trombose. A Silvia entrou. Muito bem-vinda, doutora Silvia. Boa noite. Obrigada, Kézia. Muito obrigada pelo convite. Um prazer. Tá baixinho. Se você puder aumentar um pouquinho o microfone. Deixa eu tentar aqui aumentar ele no máximo. Vê se melhorou. Melhorou. Opa! Então, muito obrigada pela sua presença. A gente agradece muito a sua presença aqui. Então, eu vou começar explicando um pouquinho aqui para as pessoas que têm trombofilia. E quais que são os riscos das trombofilias, das pessoas que têm trombofilias, para a saúde do indivíduo em geral. Então, quais são? As pessoas que têm trombofilia, qual que é o risco para a saúde dela, independente da gravidez? Indivíduos que têm trombofilia, na verdade, eles são um pouco mais propensos do que o normal da população a apresentar trombose. Você já tinha falado, né? Então, a trombose, ela é uma coagulação que acontece de maneira anormal dentro do nosso vaso sanguíneo. É como se a coagulação do sangue, ela perdesse um pouquinho do controle daquilo que é protetor para a gente, que é evitar que a gente sangre, e aí ela acaba bloqueando o fluxo sanguíneo dentro de um vaso. Então, um indivíduo que tem trombofilia, ele vai ter uma chance acima daquilo que é a média da população de ter trombose. Porque, na verdade, não existe um indivíduo sem risco, né? O indivíduo risco zero, ele não nasceu. Então, vão existir indivíduos que, ou por características genéticas, ou por algumas características adquiridas ao longo da vida, que eles vão ter uma propensão maior do que o normal para ter trombose em uma determinada situação. E lembrando que mesmo dentro do, vamos dizer assim, do pacote das trombofilias, elas não são todas iguais. Então, nem toda trombofilia tem a mesma força ou o mesmo poder de aumentar a tendência à trombose de um indivíduo. Tem trombofilias que são mais fraquinhas, trombofilias que são mais fortes, né? No sentido de aumentar a chance ou o risco de um indivíduo ter trombose. E, por exemplo, na saúde de uma pessoa, de um indivíduo, ou de um homem, assim, que doenças seriam essas? Quando a gente fala de doença hereditária ou adquirida, existem algumas mutações genéticas que são conhecidas e elas modificam um pouco a força, vamos dizer assim, da coagulação. Não, mas assim, que doença que manifestaria, assim, trombose venosa profunda, AVC, que doenças que as pessoas teriam? Pessoas que têm trombose. O que que acontece? E o que que acontece? Tipicamente, as trombofilias, elas aumentam o risco das tromboses venosas, né? Então, se a gente puder explicar de uma maneira simples a circulação, então, o vaso sanguíneo que sai do coração, carregando o sangue para os órgãos, eles recebem o nome de artéria e os vasos sanguíneos que devolvem o sangue de volta para o coração, ou seja, fazem um retorno, são as veias. Então, as trombofilias, elas, principalmente, né, as hereditárias, elas aumentam o risco que o indivíduo tem de ter trombose venosa. Então, é ter embolia pulmonar, é ter trombose em veia cerebral, ou ter trombose em veias das pernas. Já as tromboses que são arteriais, elas são muito mais relacionadas a características que são adquiridas pelo indivíduo ao longo da vida, do que alterações que são herdadas, né, geneticamente. Então, existe uma relação bastante, não vou dizer contraditória, mas questionável, do ponto de vista científico, da chance de uma trombofilia hereditária causar trombose arterial. Essa relação é bem estabelecida com as tromboses venosas, seja de perna, seja, por exemplo, trombose de veia cerebral, ou seja, embolia pulmonar. E na mulher grávida, então, você já falou aí pra gente que existem dois tipos de trombofilias, né, e vamos esquecer a gravidez por enquanto. Trombofilia, então, é a doença que aumenta o risco da basotrombose, ou venosa ou arterial, você já falou aí, né, tem um tipo que são mais pra venosa e um tipo que são mais pra arterial. Então, quais são esses dois tipos de trombofilia? As trombofilias hereditárias, que é o grupo maior, né, então, elas são mutações genéticas. Então, o indivíduo, ele nasce com aquela mutação no DNA que modifica a coagulação do sangue dele, dando a esse indivíduo uma maior chance de ter trombose. Então, por exemplo, a mutação do fator 5 da coagulação, que a gente chama de fator 5 de Leiden, a mutação do gene da protrombina, a deficiência hereditária da proteína S, da proteína C, da antitrombina, né, essas cinco principais, elas são as mais reconhecidas como fatores causadores ou fatores que aumentam o risco de trombose. A proteína C e a proteína S, por exemplo, elas são proteínas que existem no nosso sangue que nos protegem de ter trombose. Então, elas funcionam como se fossem anticoagulantes naturais. Então, quando o indivíduo nasce com uma deficiência desse fator protetor, ele vai apresentar um risco maior de ter trombose. Então, essas cinco são as principais, as hereditárias. E as trombofilias adquiridas, basicamente, hoje, elas ficam um pouco restritas à SAF, né, que é uma síndrome, que a gente não nasce com ela, então a gente pode adquirir ao longo da vida. E a SAF, ela se diferencia bastante das trombofilias hereditárias, principalmente porque ela é meio danadinha, ela pode provocar trombose em qualquer lugar. Então, a SAF dá trombose venosa, ela dá trombose arterial, ela causa alterações na circulação placentária, ela pode aumentar o risco de pré-eclâmpsia, de perda gestacional, né. Então, a SAF, que é a principal trombofiliar adquirida, ela tem, vamos dizer assim, um espectro um pouco maior no sentido do que ela pode provocar de alterações na circulação. Já as trombofilias hereditárias, elas vão ficar um pouquinho mais restritas o papel delas à circulação venosa. Então, gente, a doutora Silvia já falou pra gente que são dois tipos, dois grupos grandes. As que a gente já nasce com elas são alterações nos genes, dentro do nosso DNA, tá? E as adquiridas, que a gente nasce sem elas e depois adquire. Agora, vamos pra parte da gravidez, que é o que vocês mais querem saber. Então, uma coisa importante que eu vou falar com uma obstetra é que a gravidez, por si só, já é um estado com alto risco de trombose. Só por estar grávida, a mulher já tem um alto risco de ter trombose. Uma mulher sem nenhuma trombofilia já tem um alto risco de ter trombose na perna, sem ter nenhuma trombofilia. Então, qualquer gestante que viaje de avião, por exemplo, por muitas horas, eu já peço pra ela caminhar, pra ela usar meia de compressão, porque eu já penso que ela tem alto risco de trombofilia. A gente tem, hoje, em medicina, quando a gente vai fazer qualquer procedimento cirúrgico, a gente calcula, tem até um sistema de computador, quando a gente interna o paciente, a gente calcula, assim, risco de tromboembolismo. E a gente calcula, tem tipo um score, que dependendo do risco, se a pessoa é idosa, se ela vai ficar mobilizada tantos dias depois da cirurgia, se ela tem colesterol alto, independente de trombofilia, se ela usa estrogênio, a gente dá heparina profilática. Então, a mesma coisa, vou fazer andar de avião, por exemplo. Se for uma pessoa idosa, que fez cirurgia recente, então, sempre quando a gente vai ter um risco aumentado de trombose, independente de ter trombofilia, às vezes a gente dá heparina, não é, Silvia? Porque a gente, a pessoa que tem risco aumentado, não é só que tem quem tem trombofilia, não, tem vários fatores que aumentam o risco de trombose. É muito para vocês entenderem que não é só quem tem trombofilia que tem trombose, tá? Tem muita gente que tem trombose sem ter trombofilia, tá? Trombofilia é um fator que aumenta a chance de ter trombose. Então, só o fato de estar grávida aumenta a chance. Por quê? Porque existe um hormônio chamado estrogênio, que é maravilhoso esse hormônio. É ele que faz a gente ser mulher, ter mamas, ter quadril, né? E faz várias coisas no nosso corpo. É importantíssimo para a gravidez. Tem inúmeras funções. Produzir o leite, fazer o reflexo de ejeção. E esse hormônio é produzido muito na gravidez. Muito. Então, esse hormônio, ele aumenta a chance de ter trombose. Então, algumas mulheres que não têm trombofilia podem ter trombose nas pernas na gravidez. Só que, se a mulher, além da gravidez, também tem uma trombofilia, ela vai ter mais chance de ter trombose na perna na gravidez. Ok, Silvia? Exatamente. Então, assim, a gestação, não só por fatores diretos, vamos dizer assim, da ação do estrogênio, mas a gravidez, ela impõe para o corpo da mulher uma série de adaptações, né? Então, o corpo da mulher, ele tem que se adaptar de muitas maneiras. Então, é um útero que aumenta de volume e, à medida que ele vai ficando maior no decorrer das semanas da gestação, ele começa a comprimir as veias que estão na nossa pelve. Então, esse sangue, ele começa a ficar um pouco mais apertado, né? Durante a gestação. Os vasos sanguíneos, a gente tem musculaturazinha, né? Então, se os nossos vasos sanguíneos, eles têm músculo. Então, o estrogênio, ele também interfere no funcionamento dessa musculatura dos vasos sanguíneos. Então, ele modifica a dinâmica da circulação. A circulação, ela fica um pouco mais lenta. E aí, quando o sangue corre um pouquinho mais lento, ele vai tender um pouco mais a coagular. Então, a gente tem modificação de fatores de coagulação. Então, por exemplo, eu falei pra vocês agora há pouco da proteína S. A proteína S, ela é um fator que nos protege. Ela é um anticoagulante natural. O nível de proteína S, naturalmente, ele cai na gravidez. Então, isso é uma coisa fisiológica, é um mecanismo de adaptação do nosso corpo. Por quê? Qual que é o nosso grande risco, na verdade, na gestação? Pensa que o nosso corpo, durante a gravidez, ele vai fazer uma poupança de fatores de coagulação. Porque ele vai precisar gastar essa poupança no parto pra gente não morrer de hemorragia no parto. Então, fatores que nos protegem de trombose, eles têm a sua produção reduzida. Fatores que aumentam a nossa chance de trombose, eles têm a sua fabricação aumentada. Então, existe um monte de mecanismos que vai se adaptando durante a gravidez e que o somatório deles fazem. com que uma mulher, mesmo que jovem, saudável, sem nenhuma condição predisponente, ela tenha naturalmente um risco aumentado de trombose durante a gravidez. Esse risco vai subindo durante a gravidez e ele é ainda maior nas primeiras semanas do pós-parto. Então, as primeiras seis semanas, né, após o parto, elas são especialmente, vamos dizer assim, mais tendenciose. Então, o nosso risco, ele fica ainda um pouquinho maior logo depois do parto. E por que que a gente tem essa preocupação com a questão da trombose na perna, né? É porque, gente, a trombose, quando forma o trombo na perna, esse trombo pode soltar um coagulzinho e pro pulmão da mulher, isso dá o tromboembolismo que dá uma falta de ar e isso pode fazer um quadro grave, principalmente na gravidez, que o nosso pulmão já está no estado alterado por causa da gravidez. E o tromboembolismo pulmonar é uma das causas de mortalidade importante nos países que têm pesquisas e estudos controlados das causas de mortalidade, é uma causa importante de mortalidade materna. No Brasil, infelizmente, a gente ainda tem causas hemorragias, infecciosas muito altas, que a gente ainda não conseguiu controlar. Mas nos países que a gente já controlou causas hemorrágicas, infecciosas, o tromboembolismo continua sendo uma causa alta. Por isso, a nossa preocupação de descobrir as mulheres que têm risco aumentado de ter trombose na perna e usar heparina para essas mulheres para evitar que elas tenham trombose na perna durante a gravidez. Então, quando a gente pensa muito em trombofilia e na gravidez, a gente está pensando nisto principalmente. E a gente vai falar por que a preocupação é essa e não outras preocupações que vocês têm aí na cabeça de vocês. Porque eu percebo que aqui na nossa cultura as mulheres estão associando muito trombofilias com outras coisas, com outras complicações gestacionais. A gente vai explicar quais trombofilias estão associadas com quais complicações gestacionais. Então, a gente já falou que de uma complicação, né, Silva, que é uma complicação importante, tanto em mulheres não grávidas, né, quanto em mulheres grávidas. E agora, a gente podia falar, então, de riscos gestacionais. Então, a Silvia falou aqui dos dois tipos, né, que é muito importante para vocês. Eu gostaria muito que vocês saíssem daqui dessa live hoje entendendo e separando na cabeça de vocês claramente trombofilia adquirida e trombofilia hereditária. Porque isso faz toda a diferença, gente. Toda a diferença. Toda. Porque a gente que é médico, para a gente isso está muito claro. Mas para vocês, vocês confundem. Vocês colocam tudo na mesma sacola, trombofilia. E aí vocês ficam angustiadas com isso. E isso gera uma série de intervenções necessárias, né, Silvia? Então, assim, trombofilia adquirida está relacionada a um tanto de complicação. Complicações graves, nós vamos falar aqui disso. E trombofilia hereditária são outras coisas. Nós vamos falar também aqui disso, né, Silvia? Sim. Então, vamos falar um pouquinho das trombofilias adquiridas e as complicações que estão comprovadas que elas estão relacionadas. E quando que a gente deve investigar trombofilias adquiridas em quais mulheres, em quais históricos, de acordo com as recomendações internacionais. Então, vamos lá. Então, basicamente, quando a gente fala hoje em dia de trombofilia adquirida, a gente está falando de SAF, que é uma síndrome aonde? por uma desregulação do nosso sistema imunológico, né? Então, ela está dentro do... Vamos explicar aqui, né? Das doenças autoimunes. Então, a gente tem uma produção de anticorpos e esses anticorpos, eles são capazes de ativar a coagulação do sangue, produzindo coagulação, vamos dizer assim, inadequada, né? Em determinados territórios da nossa circulação. Então, a SAF, ela é uma doença que ela pode produzir trombose venosa, ela pode produzir embolia pulmonar, ela pode produzir trombose cerebral, ela pode produzir, inclusive, derrame, né? Porque ela pode obstruir a circulação cerebral, provocar o que a gente chama de isquemia, ela pode, inclusive, interferir na circulação placentária, ela pode causar perdas tardias em gestação, ela pode causar perdas gestacionais repetidas precocemente. E o que que acontece? A SAF, ela é um pouquinho, vamos dizer assim, mais difícil de falar dela de maneira muito rápida, porque existem critérios que são critérios muito restritos, vamos dizer assim, para fazer o diagnóstico de SAF. Uma das perguntas que eu mais ouço, por exemplo, no que diz respeito à perda gestacional especificamente, é, por que que eu tenho que esperar ter três perdas para que seja feito esse exame mesmo? Então, na verdade, essa não é uma escolha do médico, existe um comitê internacional, existe uma definição internacional do que é o diagnóstico dessa doença que é a SAF. Eu vou dar um exemplo bobo, que é pressão alta. vamos supor, a minha mãe é hipertensa, aí eu vou ao médico e a minha pressão é 12 por 8, mas a pressão da minha mãe é lá, 17, 18, e alguém poderia virar para mim e falar assim, Silvia, mas olha só, se você tem história familiar e que você acha que você pode ter risco de ter pressão alta, por que que vou esperar você ter pressão de 14? Eu vou te dizer, existe um critério para um indivíduo ser diagnosticado como hipertenso, e existe um critério para o indivíduo ser diagnosticado como diabético, então na verdade classificar um indivíduo como hipertenso, como diabético ou qualquer outra doença não é uma escolha do médico, para a caia doença existe um critério de diagnóstico e para a SAF também existe um critério diagnóstico, existem critérios que a gente chama de clínicos e existem critérios que são obstétricos e no que diz respeito aos critérios obstétricos, um deles é quando eu tenho uma mulher que tem perdas gestacionais precoces, ou seja, são perdas de primeiro trimestre e que essas perdas são repetidas, então para o critério obstétrico da SAF foi determinado por uma convenção internacional, então não é escolha minha, não é escolha da quesia, não é escolha de nenhum médico, mas para esse critério específico obstétrico de perda gestacional precoce, foi definido que teriam que ser pelo menos três perdas sem outra causa definida, então não são quaisquer três perdas, então eu tenho que ter uma mulher onde eu não encontrei outras causas para a perda dela, então eu posso ter uma mulher por exemplo que teve perda gestacional repetida porque ela tem alguma distorção na anatomia do útero, então não posso dizer que a SAF é a causa da perda dela, ou então tem uma mulher que a causa das perdas que ela teve foi alguma anomalia genética no embrião, então assim, eu já tive experiência pessoal de colegas minhas que tiveram, especificamente uma recentemente uma amiga minha que ela teve perdas gestacionais e que aí ela falou olha, vou fazer fertilização e ela foi, coletou ovos, fez a fertilização e quando ela foi fazer o estudo genético desses embriões que foram feitos, todos os embriões tinham anormalidades genéticas que não eram compatíveis com a vida, então ela poderia fertilizar e ela poderia implantar todos aqueles embriões, mas ela não teria sucesso nessas gestações, então isso é uma uma diferença importante que a gente tem que fazer, porque esse critério ele tem, eu tenho que ter excluído outras causas, causa genética ou causa hormonal ou uma causa anatômica no aparelho reprodutivo da mulher e no caso de mulher que teve perda gestacional tardia, uma perda do segundo para o terceiro trimestre, é suficiente que esse critério vamos dizer assim seja uma perda mas essa perda também tem que ter sido excluída das outras causas, então a SAF ela não vai ser a minha primeira vamos dizer assim hipótese ela vai ser pensada quando eu não tiver encontrado outras causas que tivessem justificado essas perdas. Então a indicação da gente pesquisar fazer a pesquisa de SAF hoje segundo recomendações né se você for em qualquer país de primeiro mundo qualquer hematologista você se você teve trombose arterial ou venosa ou se você teve três ou mais abortos ou se você teve morte fetal ou se teve parto prematuro por pré-eclâmpsia ou se você teve insuficiência placentária esses são os critérios né Silvia sim e desde que excluídas outras causas né isso é importante a gente lembrar porque às vezes ela acaba sendo a primeira coisa que o paciente ou médico pensa então assim por definição esse diagnóstico ele é um diagnóstico de exclusão vamos dizer assim né eu não encontrei outras causas então eu vou pensar que a SAF possa ser a causa disso então a gente sabe que SAF pode sim ser causa de complicações gestacionais né de então quando a gente vê essas fotos todas e aí sim a gente vai utilizar heparina porque a gente sabe que utilizando heparina a gente vai melhorar os resultados a gente vai ter os bebês no colo a gente vai conseguir chegar nos resultados que a gente quer então é muito bom para o obstetra quando a gente faz um diagnóstico de SAC na mulher que tem aborto ou que teve uma perda né assim é muito angustiante para o obstetra gente é muito angustiante não conseguir saber a causa de uma perda gestacional eu já tive pacientes com perda gestacional precoce com 20 semanas com 5 com 8 com 10 com 20 com 30 com 39 com 34 e eu não descobri a causa é desesperador para mim para minha paciente para a família é angustiante mas é muito bom quando você acha a causa mas a gente tem que ser sincera a gente não pode inventar uma causa que não é a causa e dar um tratamento que não é um tratamento porque depois a gravidez dá certo porque ia dar mesmo e você fala deu certo para aquele remédio que eu dei mas não foi aquele remédio que você deu você teve um custo desnecessário então o SAF a gente sabe que a SAF realmente pode ser a causa da preclápsia grave do crescimento então ter um restrito porque tem a ver com suficiência placentária dos abortos de repetição das perdas tardias porque sim calotrombose placentária e infarto placentário é isso Silvia isso mesmo a indicação precisa então sim se tem uma paciente que a gente tem certeza que ela tem indicação e que ela se beneficia do uso de heparina durante a gravidez é uma paciente com a SAF essa a gente é adquirida então recentemente eu atendi uma paciente ela teve três partes ela teve primeira cesariana deu-se minha paciente e teve dois partes lindos comigo naturais na banheira e tal aí passou um tempo começou a ter falta de ar falta de ar falta de ar em casa foi pro hospital embolia foi investigar SAF quando ela teve os nenéns ela não tinha SAF não tinha teve gravidez saudável bebês aterro grandes bonitas que bom né eu poderia ter tido eu falei assim olha vamos pensar uma coisa positiva se você tivesse essa SAF lá na época poderia ter tido um decesso fetal poderia ter uma complicação excepcional que bom que a SAF apareceu que bom assim né poderia não ter a doença mas você tá com seus filhos aí então a doença aparece depois então a mulher que pode já ter tido um filho saudável uma gravidez saudável e aí tem as perdas né é diferente né então a gente tem esse raciocínio né Silvia é uma coisa que aparece depois então é importante agora a gente partir pra conversa sobre as trombofilias hereditárias que é o que vem dando tanta conversa e aí a gente tem estudado muito aqui eu trouxe aqui o boletim da ACOG que é o o colégio americano de ginecologia obstetrícia aqui ó trombofilias herdadas na gravidez né de trombofilias hereditárias que é muito importante a gente entender tem as principais e tem mas tem muitas já tem muitas eu coloquei nosso blog lá tem todas assim tem muitas é mas tem as principais e a Silvia vai falar um pouco pra gente que trombofilias são essas e o que que elas significam pra gravidez então vamos lá Kézia eu só queria fazer uma pequena observação antes né assim eu também já passei por uma perda né eu tô com quase 39 anos vou fazer 39 agora em maio e quando foi o ano passado eu tive uma perda de primeiro trimestre uma perda de oito semanas e assim e esse assunto né assim eu sou hematologista e o meu foco de atenção né durante toda a minha formação principalmente foi sempre hemostasia e trombose né então sempre foi a minha grande paixão dentro da minha especialidade e ter passado por essa perda o ano passado me fez ainda mais vamos dizer assim apaixonada e estudiosa dessa parte porque o que que acontece o que que eu percebi enquanto paciente quando eu sofri essa perda o ano passado primeiro eu me senti muito sozinha então a sensação que eu tinha era de que as pessoas que estavam ao meu redor elas não conseguiam entender a dor do que eu tava passando né algumas pessoas elas não tinham empatia né a sensação que me deu é que assim em relação principalmente as perdas que são precoces é que como foi um bebê que ninguém conheceu é como se pra muitas pessoas ele não existisse e de fato pra maior parte das pessoas ao nosso redor ele não existiu então sentir aquela perda pra mim foi um processo muito solitário de muitas maneiras e aí o que que acontece é o que eu percebo né e muitas vezes na paciente que vem no consultório é que ela espera e eu acho que ela tem que esperar mesmo eu esperei isso do meu obstetra né e é natural que a gente espere do médico que ele tenha empatia nesse momento que é um momento tão difícil pra gente então o que que a gente espera do médico quando a gente sofre uma perda que é uma perda tão importante que ele nos ouça que ele nos nos acolha que ele nos decola né então e de muitas maneiras o que que eu percebi e aí já misturando um pouquinho da minha vivência como mãe que perdeu um filho e como como médica que algumas pessoas elas confundem o cuidado com eu fazer o que você deseja entre aspas porque na verdade qual que é o grande conflito que a gente vive hoje em dia com esse assunto relacionado a gestação e as trombofilias hereditárias há um bocado de tempo atrás houveram alguns estudos que são estudos que eles foram vamos dizer assim eu não vou dizer mal feitos mas são estudos que assim na sua concepção eles eram estudos como a metodologia fraca e eles como evidência científica no sentido da qualidade da confiabilidade da informação que eles dão foram estudos ruins mas esses estudos lá no início o que que eles perceberam que em alguns grupos de mulheres coexistia existir vamos dizer assim a trombofilia e essas mulheres terem tido uma, duas né ou múltiplos perdas então na verdade os primeiros assuntos que foram levantados algumas décadas atrás relacionados a trombofilia hereditária e perda gestacional foram os estudos que a gente chama de observacional então alguém observou que num grupo de mulheres que tinham tido perda gestacional existia um grupo delas que também tinha trombofilia então isso levantou a grande questão e até hoje a gente tem algumas publicações né já não tão recentes assim porque principalmente internacionalmente esse foi um assunto que enfraqueceu muito durante os últimos anos mas o que se percebeu num primeiro momento é que em alguns grupos de mulheres com perda gestacional existiu uma maior frequência de mulheres que acabaram tendo identificado as trombofilias hereditárias essa levantou a questão e o que foram sendo feitos ao longo dos anos estudos que eram estudos controlados aonde você de fato separava essas mulheres você levava em consideração outros aspectos a respeito da vida delas você acompanhava a gestação dessas mulheres algumas recebiam intervenção que é dar anticoagulante outras não e o que foi se percebendo que foi sendo observado nesses estudos que foram estudos de melhor metodologia com uma qualidade científica superior e que eles portanto eles davam uma qualidade de evidência científica superior àqueles estudos anteriores é que esses estudos falharam em conseguir comprovar que de fato existia uma relação de causa e efeito então uma coisa é observar um fenômeno e ver que com alguma frequência esse fenômeno ele está ao lado de outra coisa então isso é um ponto agora outra situação é eu conseguir comprovar que existe uma relação de causa e efeito entre as duas coisas então nos estudos que foram feitos inclusive são esses estudos que são levados em consideração tanto pela sociedade americana de hematologia quanto pela sociedade britânica quanto pelo colégio americano de ginecologia e obstetrista quanto pela sociedade americana de medicina reprodutiva o que que eles fizeram com a somatória desses estudos eles viram que no fritar dos ovos esses estudos eles não conseguiam comprovar que existia uma relação de causa e efeito então hoje o conceito que se tem internacionalmente a respeito da relação de trombofilia hereditária e gestação é que não se conseguiu provar do ponto de vista científico com uma qualidade né vamos dizer assim de evidência científica confiável que exista uma relação de causa e efeito entre as duas coisas então as recomendações mais recentes que a gente tem e essa última publicação que você mostrou aí do colégio americano é uma publicação de 2018 e que ela é uma revisão de uma outra publicação de 2013 é que mesmo com o passar dos anos com os estudos que foram sendo acrescentadas as análises que eles fizeram é que no final das contas eles não encontraram uma evidência científica confiável que estabeleça uma relação de causa e efeito entre trombofilia hereditária e perda gestacional descolamento plenatural de pacientes crescimento restrito e pré-eclâmpsia então hoje do ponto de vista do que se tem de conceito internacional a respeito disso e de consenso na verdade entre as várias sociedades internacionais é que a gente não pode fazer essa afirmativa então eu não posso afirmar que uma mulher teve uma perda gestacional porque ela tem por exemplo o fator 5 de Leiden porque essa evidência científica eu não tenho então a recomendação que essas sociedades fazem é que não se deve fazer esses exames então eu não devo pesquisar trombofilia hereditária seja o fator 5 de Leiden seja a mutação do gênero da protobina seja a deficiência da proteína C S antipobina em mulheres cujo evento que elas tiveram na vida foi algum evento adverso na gravidez qualquer um desses seja pré-eclâmpsia descolamento prematuro perda gestacional de repetição e além disso eles fizeram outros estudos o que que eles fizeram tentaram dar heparina para essas mulheres para ver se melhorava para ver se melhorava então o que que eles tiveram de resultado nesses estudos é que não houve uma taxa maior de nascido vivo no grupo de mulher com trombofilia que usou heparina então também não existe um consenso internacional na verdade não existe uma evidência que comprove que de fato a heparina seja eficaz em aumentar a taxa de nascido vivo quando eu tenho uma mulher que tem trombofilia e perda gestacional então o papel da heparina na gestação ela ficou muito bem estabelecido para eu proteger mulheres de ter trombose quando ela tem algum fator de risco para isso e para a SAF mas para as trombofilias hereditárias hoje inclusive essa publicação do colégio americano de ginecologia e obstetrícia ele deixa muito claro que na verdade ele tem uma recomendação contra o uso da heparina nesse caso a sociedade americana de medicina reprodutiva também tem publicação a sociedade americana de hematologia a sociedade britânica de hematologia então internacionalmente hoje existe um consenso em relação a isso desde 2012 nos Estados Unidos existe um programa que chama Choosing Wisely se a gente traduzir o que significa Choosing Wisely é escolher com sabedoria ou escolher sabiamente e esse programa que foi criado nos Estados Unidos e ele está se multiplicando pelo mundo todo então a gente tem versões agora na Europa na Austrália agora no Brasil também algumas sociedades estão começando a usar esse conceito o que é o objetivo dessa campanha é conscientizar médicos para que eles evitem levar os pacientes a se submeterem a procedimentos que são considerados ou ineficientes ou desnecessários então essa campanha que começou nos Estados Unidos e ela se espalhou para o mundo todo então para justamente conscientizar o médico do que que hoje é considerado ineficiente ou desnecessário do ponto de vista de tratamento e diagnóstico é justamente essa questão da testagem para trombofilia hereditária então tanto o colégio americano de ginecologia obstetrista quanto a sociedade americana de medicina reprodutiva fazem parte dessa campanha e nas publicações deles inclusive está incluído que de acordo com o que a gente tem de evidência científica atualmente não é recomendado que se faça pesquisa de trombofilia hereditária em mulheres que tiveram perda gestacional ou que tiveram preeclampsia só para deixar claro para as pessoas eu por exemplo tive uma perda o que a gente quer deixar bem claro aqui gente conversei com a Silvia há pouco é que a gente entende eu já tive aborto né claro eu tive aborto depois de até dois filhos vivos em casa né nem se compara com a dor de quem teve um aborto como a Silvia que não tem nenhum bebê ainda né mas a dor não se compara né cada um tem sua dor a gente não para né a gente porque para cada mulher a gestação ela tem uma significância cada mulher carrega dentro de si um significado para aquela gestação para aquele filho então eu particularmente eu não acho que existe uma perda mais ou menos dolorida perder o seu filho é doloroso para você perder o meu filho é doloroso para mim e eu não posso disputar com você quem é que perdeu mais ou quem é que doeu mais nessa história filho é filho e eu acho que perder filho dói para todo mundo e eu tenho uma coisa que aconteceu comigo também com você por exemplo quando eu tive bebê com anencefalia eu também já sabia muito sobre o uso de ácido fólico o que tinha evidência o que não tinha evidência e também estudei até mais sobre isso na época e eu sabia que não adiantava dosar ácido fólico que não precisava fazer nenhum teste genético né eu sabia de tudo que existia então na época eu lembro que até colegas falaram você vai dosar ácido fólico você vai pesquisar algum gene familiar eu falei não não existe é poligênica a doença não vou dosar ácido fólico não existe um valor normal de ácido fólico na gravidez a literatura recomenda quem já teve um bebê com anencefalia ou distúrbio de tubo neural usar 5mg e ponto é isso a evidência científica atual meu risco agora é aumentado mas o risco meu agora é 1 em 100 por causa que eu já tive isso então eu não eu também tentei seguir como você pensou assim eu não vou fazer coisas é eu vou porque as pessoas leigamente vão fazendo isso é pra consumir uma série de produtos que vão aparecendo no meio médico sabe assim a gente tem que ter um pouco de visão crítica que às vezes a medicina vira um pouco de comércio assim os exames tem que existir pra nos ajudar com os tratamentos das pessoas e a ciência existe pra gente trabalhar com segurança a gente não pode fazer exames que não trazem benefícios reais pras pessoas então vão dar vão fingir por exemplo que eu sou uma mulher meu nome é Paula por exemplo e eu vou até você Silvia e falo assim Silvia você é minha médica e eu Silvia eu vim aqui porque eu eu fiz sozinha os exames Silvia eu tive um aborto com nove semanas e eu minha amiga me ensinou os exames eu fui lá no laboratório e fiz todos os exames eu descobri que eu tenho trombofilia do fator 5 de Leiden e eu quero engravidar de novo e então eu quero usar a farina Silvia porque eu tenho trombofilia eu acho que foi isso que causou o meu aborto aí você vai me falar assim não não foi isso que causou o seu aborto ela fala assim mas eu quero usar a farina eu tenho dinheiro eu posso pagar eu vou comprar a farina e vou usar o que que a gente falar o que que você falaria pra Paula e vocês mulheres que estão aí do lado de lá vou até reativar os comentários eu tinha desativado aqui pra o que que nós falaríamos pra Paula diante das evidências científicas diante do que a doutora Silvia explicou aqui né do que a gente já conta o que que nós falaremos pra Paula o que que acontece não existe nenhum medicamento que é inócuo ou seja não existe medicamento que não traga risco ou que não tem efeito colateral então a heparina embora ela seja um medicamento usado com muita segurança inclusive durante a gravidez ela não é uma droga isenta de complicação então por exemplo se eu uso né um medicamento de maneira imprecisa em um paciente esse paciente ele começa a perder o benefício do medicamento já que em tese ele não teria indicação então o que que sobra pra esse paciente os riscos e no caso de uma mulher grado ou mulher que vai ser submetida a um procedimento invasivo o que que é esse risco esse risco é hemorragia então você imagina Kézia eu tenho uma paciente que é saudável uma paciente que não tem nenhuma doença e que foi detectada uma alteração genética nela e eu perder por exemplo essa mulher no parto por causa de uma hemorragia porque ela tava usando anticoagulante e uma outra coisa que eu acho que é muito delicado quando a gente fala sobre trombofilia são as trombofilias que eu não vou dizer nem as trombofilias mas são as alterações genéticas que já foram ou que foram suspeitas de serem trombofilias e que hoje existe comprovação científica de que elas não são então por exemplo a mutação do gene da metileno já internacionalmente ela já não é nem um tópico de discussão então não se discute mais gene da metileno quando você vai em congresso internacional porque já existe evidência científica suficiente de que a existência da mutação do gene da metileno não aumenta o risco de trombose e eu não estou falando nem de risco gestacional estou falando de risco de embolia pulmonar também risco de trombose de perna por exemplo então a pesquisa do gene da metileno ela já foi retirada das diretrizes internacionais porque hoje já existe uma certeza de que esse gene não altera o risco de trombose então se eu peço esse exame para essa mulher ele dá positivo porque ele vai dar positivo em uma parcela significativa da população quantos porcento por exemplo vai ter mutação do metileno me fala na população brasileira a gente não tem uma estatística acurada mas a gente tem muita estatística europeia e existem populações europeias onde até 50% da população tem uma das mutações do gene da metileno pensa tem uma coisa que metade das pessoas tem isso não é uma doença isso é uma variação característica metade tem cabelo louro metade tem cabelo preto isso não é uma doença e aí qual que é o risco nesse sentido eu pegar uma mulher jovem idade reprodutiva saudável que tem uma vida inteira pela frente e eu rotular essa mulher como portadora de uma trombofilia isso traz esse diagnóstico ele traz um peso para a vida dessa mulher então de certa maneira ela se considera um pouco doente quando ela recebe um diagnóstico e para o resto da vida dela ela corre o risco de ser submetida a procedimentos inclusive desnecessários porque ela recebeu um diagnóstico que não é um diagnóstico preciso então se essa mulher carrega consigo esse rótulo esse peso desse diagnóstico de uma trombofilia essa mulher por exemplo se ela for internada eles vão dar anticoagulante para ela se ela fizer uma cirurgia vai ter que tomar anticoagulante no pós-operatório se ela tem um filho vão querer pesquisar a mutação genética no filho dela então as implicações que isso traz ao longo da vida principalmente quando você está falando de um diagnóstico impreciso isso pode ter efeitos muito negativos ao longo da vida dessa pessoa dessa mulher eu como obstetra eu pensaria em várias intervenções necessárias na gravidez no parque da Paula a gente vive isso aqui muito porque quando a gente está diante da mulher com trombofilia real a gente olha para a gravidez de maneira diferente porque uma gravidez com trombofilia real é uma gravidez que tem risco de pré-eclâmpsia de insuficiência placentária então é uma gravidez que eu vou monitorar esse bebê com Doppler para avaliar a função placentária no fim da gravidez é uma gravidez que eu vou induzir o parto talvez precoce é uma gravidez que eu tenho um acompanhamento diferente mas muitas mulheres que tem um diagnóstico de trombofilia mas essas trombofilias hereditárias que não aumentam o risco gestacional elas acabam caindo no pacotão da trombofilia real ou então ela me questiona que eu cuide dela como uma mulher de trombofilia real às vezes elas pedem indução do parto antes de 41 semanas e acabam caindo numa cascata de intervenções porque nós sabemos que quando a gente parte para a indução do parto é um parto com mais intervenções com mais complicações para a mãe e para o bebê mais risco de virar cesariana de hemorragia então se a gente e o problema estava lá atrás num diagnóstico que não precisava eu já recebi pacientes que fizeram cesariana com 38 ou com 39 semanas que tiveram um diagnóstico de mutação de metil tetraído ou de heterosegose pai que são que são cabelo louro cabelo preto que são variações populacionais né a gente poderia fazer aqui de repente uma live só sobre metil tetraído e pai que eu acho isso aí daria uma live esse assunto ele é um assunto que ele é muito extenso né então tem muita coisa né porque como é tão comum porque a variação populacional se você dosar nas pessoas metade das mulheres vão ter e aí as mulheres estão fazendo por conta própria e estão chegando pra nós eu tô fazendo um desabafo aqui com a Silvia então às vezes chegando pra nós já com o diagnóstico e querendo ser tratadas como tromofílicas e usar medicamentos e ter condutas na gravidez a gente pode ter gravidez muito leve muito tranquila sem diagnóstico de doenças e a gente eu tô aqui a nossa missão aqui gente é trazer conhecimento pra vocês trazer ciências eu não quero que vocês não tenham que vocês tenham conhecimento entendam como a ciência é feita e por isso entendam que essas coisas não são doença como a Silvia explicou no passado do ametil por exemplo já achou-se que tivesse relação com com trombose mas hoje nós já sabemos que não tem então é é muito importante vocês terem e se assegurarem e se fortalecerem nas sociedades internacionais nos protocolos internacionais né a gente dá acesso a tudo isso a vocês a Thais está perguntando aqui como se diagnostica SAF né então tem os exames né a Silvia pode falar os exames que a gente faz isso o que que acontece a SAF ela é um pouquinho vamos dizer assim enjoadinha no sentido de fazer diagnóstico porque que acontece anticorpo circulando na gente a gente tem o tempo todo então por exemplo se eu tive uma gripe na semana passada por algumas semanas depois dessa gripe eu vou ter um título um pouquinho maior de anticorpo circulando no meu corpo então quando a gente fala de SAF e que a gente faz no laboratório né a pesquisa dos anticorpos né que é do principalmente né o anticoagulantilúpico que é o clássico né e as anticardiolipinas e a anti-beta-2 glicoproteína-1 desculpe pelos nomes mas é porque realmente o nome dos anticorpos é um nome meio 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 longo né e é técnico eu não consigo traduzir de uma maneira mais simples mas basicamente a gente tem esses três anticorpos para poder pesquisar né que é o anticoagulantilúpico a anti-beta-2 glicoproteína-1 e a anticardiolipina quando a gente faz o primeiro exame de uma paciente esse exame qualquer um deles dá positivo ele pode ser considerado um falso positivo porque às vezes é algum anticorpo que está circulando e que lá no laboratório ou seja em vitro ele fez aquele exame ficar positivo então a gente aguarda depois desse primeira testagem e a gente repete essa testagem depois de três meses ou seja depois de doze semanas porque para eu caracterizar uma paciente como portadora de SAF além desses desses critérios clínicos e obstétricos que a gente tinha falado anteriormente o critério dito laboratorial é que esse anticorpo ele seja persistentemente positivo então se eu testei positivo lá em novembro mas agora em fevereiro quando eu faço o exame meu exame dá negativo isso não me dá diagnóstico de SAF esse anticorpo ele tem que ser repetido e ele tem que tornar ser positivo para eu ter certeza de que ele é um anticorpo que está persistindo como positivo e aí a somatória daqueles critérios clínicos de obstétricos com o exame laboratorial positivo e repetido depois de doze semanas persistentemente positivo é que faz o diagnóstico de SAF muito legal bem nosso tempo está quase acabando aqui daqui a pouco o Instagram quanto tempo está ali que está podendo normalmente é uma hora mas está muito gostoso acho que a gente tem que marcar outra live depois né muito bom aqui o nosso bate-papo que eu queria deixar aqui quais são as trombofilias é lista perguntando trombofilias hereditárias reais que devem ser acompanhadas de perto na gravidez isso então mutação do gênero da protrombina fator 5 de Liden deficiência de proteína C proteína S antitrombina hereditárias e SAF adquirida agora mutação do gênero da metileno e os polimorfismos do gênero do pai 1 elas essas mutações elas não são reconhecidamente como trombofilias ou seja em algum momento já se pensou que fosse já houve recomendação no passado mas que com os estudos que foram feitos essas duas mutações principalmente elas não foram reconhecidas então elas não constam nas diretrizes elas não são consideradas trombofilias então é recomendado que não se faça então não é só uma ausência de recomendação não então hoje em dia a gente já tem publicação dizendo não se deve fazer a pesquisa do polimorfismo do pai 1 ou do gênero da metileno pela ausência de comprovação de que eles de fato causam alguma interferência na coagulação e aumentam em um risco de trombose ou de algum evento gestacional adverso a doutora Laís está perguntando quando que a gente usa heparina no caso de presença de trombofilias na gravidez o que que acontece nessa publicação que é esse boletim do colégio americano ele é o que deixa mais claro vamos dizer assim pra gente e aí de que maneira que eles separam isso então por exemplo as trombofilias hereditárias existem algumas que são ditas como de baixo risco e outras que são ditas como alto risco então existe um poder diferente entre as trombofilias de poder aumentar o risco de trombose e a SAF ela é uma trombofilia de alto risco então se eu tenho uma mulher com SAF grávida ela vai usar heparina na gravidez se essa mulher já teve um evento de trombose essa heparina ela nem vai ser em dose profilática não ela vai ser em dose terapêutica durante a gestação então fora a SAF das trombofilias hereditárias então se eu tenho uma mulher que tem uma trombofilia hereditária considerada de baixo risco e que ela não teve na vida dela nenhum evento prévio de trombose e aí eu vou dar um exemplo eu vou dar um exemplo de uma paciente que eu tive era uma paciente de 28 anos que o irmão dela com 24 ou 25 anos teve uma trombose na térmica esse irmão não tinha motivo para ter tido essa trombose foi feita pesquisa de trombofilia e descobriu-se que o irmão dela tinha a mutação do fator 5 de Leiden como ela era paciente de primeiro grau dele a gente fez a testagem dela e ela também tinha herdado a heterosigose para o fator 5 de Leiden que é considerada uma trombofilia de baixo risco e aí qual que é a recomendação para essa mulher que ela tenha vigilância durante a gestação e que no período pós-parto a gente dê heparina profilática para ela agora se eu tenho uma mulher que tem uma trombofilia seja de baixo ou seja de alto risco mas que ela pessoalmente tem uma história pregressa de ter tido trombose então vamos supor que essa paciente lá com 23 anos dela quando ela usava anticoncepcional ela teve uma trombose na perna usando anticoncepcional aí eu descobri que ela tinha o fator 5 de Leiden então apesar dela ter uma trombofilia de baixo risco como é o Leiden e a heterosigose mas ela tem uma história pessoal ela tem um histórico próprio de ter tido trombose então essa mulher ela vai receber heparina profilática durante toda a gestação e o pós-parto se eu tenho uma mulher que ela nunca teve trombose antes mas ela tem uma trombofilia de alto risco aí essa mulher também vai receber heparina durante a gestação eu não sei se eu consigo dizer pra vocês vamos dizer assim de maneira que fique muito didática todas as as situações porque as situações elas vão se combinando ou eu tenho trombofilia de alto de baixo risco ou eu tenho uma mulher que teve ou que não teve trombose na vida dela e aí essas combinações de trombofilia de alto risco baixo risco teve ou não teve trombose aí a gente vai ter os grupos de mulheres que a gente vai ter a recomendação de não dar heparina em momento nenhum de só dar heparina no pós-parto ou então de dar heparina durante a gestação inteira ou em dose profilática ou em dose terapêutica então isso varia um pouquinho mas na diretriz do colégio americano ele coloca cada uma das situações pontuadas certinho de maneira bem didática muito bom muito bom agradeço muito Silvia foi fantástico assim e só tenho gratidão mesmo por você e por agradeço muito a vocês todas que participaram da live né a gente deixou aí esse inclusive a gente até recortou algumas orientações lá no nosso no nosso post a gente recortou algumas recomendações do colégio americano deixamos até a referência lá né porque eu acho que tá bem tá bem esse boletim ele tem assim até os tópicos das recomendações é legal e se vocês tiveram outras dúvidas podem colocar aqui embaixo depois a gente volta lá eu e a doutora Silvia pra responder algumas dúvidas e aí gente é sempre importante conversar com bispetas de vocês né procurar hematologista né quem não pode vir aqui pode fazer consulta online com a doutora Silvia porque é importante vocês tirar minhas dúvidas não fazerem exames por conta própria nem se automedicarem né lembrar sempre é que o acolhimento é mais importante falar da sua dor falar da sua perda dar atenção pra sua perda não procurar em exames em tratamentos necessários o acolhimento que você precisa né e a gente tá aqui junto pra segurar na mão de vocês e pra tentar de novo né então tá então muito obrigada de coração foi um prazer ai que bom também adorei viu Silvia boa noite até semana que vem pessoal na nossa próxima live tchau 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 Tchau.